Economia, o IPCA, Denise Campos de Toledo. Olha, Tiago, a inflação continua sendo uma boa notícia, pelo menos por movimento. Claro que a inflação nunca é exatamente uma boa notícia, mas o IPCA 15 subiu 0,34% em fevereiro, veio um pouco acima do mês de janeiro, 0,30%, mas tem um componente da sazonalidade que sempre influencia pra cima a inflação agora no começo do ano. No caso do IPCA, ele tem a apuração ou tem o impacto do reajuste de mensalidades escolares, as despesas maiores com educação são considerados no cálculo do IPCA de fevereiro, alguns índices já pegam em janeiro. Então, tanto que educação representou 0,17 ponto percentual dessa variação. Agora, o importante é a trajetória geral da inflação, em 12 meses a variação acumulada está em 3,73%, a meta é 4,25%, portanto, está bem abaixo dessa meta e dois itens basicamente levaram essa variação. Outro foi a alimentação, com um aumento de 0,64% agora em fevereiro, menor do que o de janeiro, que foi de 0,87%, mas a alimentação pesa bastante na composição do índice. Então, a gente vê que, no geral, os vários grupos de preços apresentaram movimento dentro dessa nacionalidade, ou tranquilo, o vestuário ainda continua com as liquidações, com variação negativa, transportes também teve deflação, houve queda de preços de combustíveis, então, inflação não é um problema, pode estar relacionado até à fraqueza que ainda se vê na atividade econômica, mas ajuda, inclusive, mantém a tendência de a taxa básica de juros continuar no nível atual.